Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Alex na área. Bom galera, hoje chegou as manilhas aqui em que a gente vai colocar aqui no monge aqui. Aqui vai ser o monge aqui para essa água aqui continuar passando. Vão ser três fileiras daquela manilha lá, manilha de mil. E é isso aí rapaziada, agora a gente vai deixar descarregando aqui, filmando aqui para vocês. Olha só o tamanho. Espero que aguente aí o gancho. Cada manilha dessa pesa aproximadamente 900 quilos, entre 900 a 1000 quilos. Foi show de bola rapaziada. Agora meu pai vai colocar lá no lugar. Foi show, pensei que poderia não aguentar o gancho aí, mas aguentou. Vou deixar filmando aqui galera, enquanto isso eu vou tomar um tererê ali. Juntamente com meu irmão, que está lá do outro lado. A gente finalizou lá e a gente veio para cá para ajudar aqui. E talvez a gente vai trazer outra máquina para cá também, para agilizar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. aí, parece que tem 38 aqui, e logo chega o restante aí, amanhã, elas vão estar aí. A gente vai colocar elas aqui, vai desmanchar essa terrinha aqui, o meu irmão que fez aí, tá aí no canal registrado aí, no início da pandemia aí, né, das ordens da quarentena, até mesmo não vim trabalhar nesse período de tempo, ele veio sozinho. Quem não viu a limpeza aí, pessoal, a gente tá registrando aí, publicando tudo aí pra vocês, gente, a limpeza daqui já tá publicada lá no canal Escavadeira Hidráulica, só correr lá e assistir. E é esse daí, rapaziada, agora a gente vai ver, a gente vai ver o que vai ser ali, e aí a gente se fala. Olha só o gancho aí, galera, como é que é, o que é feito aí. O solo dele é bem bruto aí. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse daí, né, a gente não vai fazer mais nada hoje, e amanhã vai chegar mais manilha aí, e aí nós vamos estar aqui pra deixar elas aí, né, e aí a gente vai desmanchar esse aterro aqui pra fazer o nivelamento de onde vai ser feita a base das manilhas, concretada aí, tudinho arrumadinho. Parece que vai chegar uns material aí também. E é esse daí, rapaziada. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like aí, beleza? Falou. E fui. E fui.